Eu sou o que, chat? Eu sou o que? Pegaram a minha Miss Fortune, mano. Eu vou de Ashe. Pega Ashe mesmo? Ashe não é bom? Ashe é bom. Ashe, eu sei jogar de Ashe. Sobrou só SUP? Não, eu não... Eu não sei jogar de SUP. Blitz? Gente, eu não sei jogar de Blitz. Ashe, SUP é top. Vocês vão ver, mano. Eu vou ser o melhor... Melhor... Eu vou ser... Mano, melhor... Eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo. A Miss Fortune é mid, tá ligado? Aí, esse cara aqui, ele vem em jungle e eu fico junto com o Darius, mano. Dando bala, tá ligado? A Katarina solo bot lane ali, facinho, mano. A Katarina solo bot lane, a Miss Fortune fica no mid. Esse cara aqui é na floresta. Tá ligado? Vestis, eu acho que aceitaram, mano. Oi? Eu acho que eles aceitaram lá. Não aceitaram, não? Então, Paulo, o problema é que... Não vai dar tempo. Não, agora não. Não tem que fazer amanhã. Não, amanhã a gente pode fazer. Amanhã é sexta, né? Vê se aceitou aí. Eu não sei se aceitou aqui. Eu não entendi o e-mail. Não, aqui não aceitou, não. Tá pending. Achei que tinha aceitado. Me adiciona lá. E aí, Paulo, como é que tá o LOLzinho aí? Tem dois jungle no outro time? Vai dar boa. É, você acha o quê? Cara, tamo bem. Tamo aqui de Ashe, tá ligado? Tamo de Ashezinha. É o Rainbow Six? Que que é isso? É... Aí tem a Miss Fortune aqui no... Eu e a Miss Fortune aqui no bot lane, tá ligado? Catarina mid, mano. Aí a gente tem o Darius no top lane, mano. A gente tem o Jarvan e V. X-Tech aqui no jungle, tá ligado? E no time inimigo, a gente tem o quê? O Timo no mid, né, mano? O Master Y no top, tá ligado? Caraca, Catarina... Ué? Quem que é o Adecaro deles, mano? Não tem Adecaro? O Timo é o Adecaro, na verdade. Catarina mid. Guarapari! É isso. Fechou, vestição da bala. Tava lembrando de um meme. Destino. Sempre odiei essa palavra. É como uma praga que destrói vidas e mata inocentes. É uma faça que traz... Sempre odiei essa palavra. Adecaro. Vambora, chat. Vambora. Vambora, vamos descer aqui na bot lane e já vai ter bala nas enememinhas. Mano, vai de Cristiano Ronaldo. O que você acha? 30 segundos para a liberação das trocas. Eles conseguem ver esse bagulhinho que eu botei? Não, não. A Miss Fortune me deixou solo. Empenho um arco de gelo verdadeiro, como o meu próprio coração. Tropas liberadas. Tropas liberadas. Não permitirei que continuemos divididos. Nós somos um. Minha tribo trará paz ao norte. O sul deve nos temer. O sul deve nos temer. Minha tribo trará pra água. Preparo-se. Você enfrentará uma glacinada. Eu nasci na miséria. Como todos os venham. Ah não, não é possível. Já tomaram o Flirt Bud. Avarosa, guie-me. Não é possível. Um aliado foi eliminado. Não é possível, time. Um inimigo foi eliminado. Nós vamos unir o Previat. Um inimigo foi eliminado. Vambora, vambora, família. É xizinho. É xizinho. É xizinho, é xizinho, é rei. É simples tentativa de sermos melhores que nossos antepassados. É xizinho, é rei. Vambora. O que eu compro, mano? Eu não sei o que eu compro, chat. Um inimigo foi eliminado. Mata Krakens. Eu preciso de velocidade de ataque, tá ligado? Essa aqui. Vou matar essa mata Krakens, mano. Vambora, tá doido? Oxi. Meu time já tem 5 kills. Se não me engano, a Ashe não gasta mana no Q. E o E. Fácil, o Ashe ganha 25 kills. O que o E faz? O que o E faz? O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Precisamos avançar. Tá difícil, tá difícil. Sai daqui, Catarina. Não cobiço o trono de Avarosa. Sai daqui, Catarina. Sai, Catarina. Rapaz, requer mão firme. Ah, mentira, mano. Que eu não consegui farmar isso. Tô lagado, mano. O destino do nosso povo é incerto. Tô lagado, velho. Vambora, safe, 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 safe-zado. Vambora, safe-zado. Errei a ult? Não, eu não tava lutando, né? Eu lutei aqui, tá ligado? Pegou em alguém, se pá. Vambora, vambora, vambora. Nossa Senhora, meus olhos. Não, já farmamos 21 em 6 minutos? Tá bom, mano. Acertei o mid esse pá, tá ligado? Não. Mas fala sério, 7 minutos, 21 de farm, tá bom, né, velho? Tá bom. A ult foi só pra desestabilizar o oponente, você viu? Deu certo, mano. A tática no final deu certo, mano. Ctrl F pra ver o ping FPS. Eu te odeio, cara. Nunca mais faz isso, beleza, mano? Nunca mais, velho. Senão você vai ser banido. Uma nação para o meu povo. Revele o que está oculto. Não confunda piedade com fraqueza. Ó, tamo farmando bem, hein? Um inimigo foi eliminado. Ó lá, mais um inimigo eliminado. Relaxa. Tranquilo. Só dá last hit, last hit, last hit. Ó lá, ó lá. Botaram veneno em mim. Esse cara é forte? Nível 6 ainda, relaxa. Meu povo só conhece o frio e a adversidade. Vou ensinar o seu pai. Já desestabilizei o inimigo, tá ligado? Deixei ele desestabilizado. Era esse o objetivo. O inimigo ficou desestabilizado, tá ligado? Ó lá, voltou até pra base dele, mano. Quando nossas tribos se tornarem luzes, o mundo estremecerá. O inimigo foi eliminado. O destino não escolheu você. Já deixei o inimigo desestabilizado, tá ligado? Busque a paz, mas tenha as ferramentas da guerra. Ó o farm como vai. Devagar, mas tá bom. O inimigo já tá desestabilizado aqui embaixo. E aí, Tiririca? Tudo bem? Como é que você tá, mano? Tudo certo? Eu sou Freljordana. Família e tribo são tudo pra mim. Saudações, Freljordana. Relaxa, Timu já tá aqui. Fal, já leu alguma história ou quadrinhos do LoL? Juntos somos mais fortes. Juntos somos a paroseão. Mostre o caminho. Nossa, deu um lag aqui. Meio nervoso, viu? Olha a Miss Fortuna, mano. Olha a Miss Fortuna. Olha a Miss Fortuna. Olha a Miss Fortuna. Olha a Miss Fortuna. Roubou minha skill! Roubou tudo minha skill. Meliante, salafrário, vagabonds. Você tirou a opção de comprar pra jogar com você? Tirei faz tempo, na real, mano. Eu tirei faz tempo porque... Tinha que ficar abilitando. Ah, meu farm tá bom. Meu farm tá bom, família. Meu farm tá bom. Ai, gente, machucou. Quando pronuncio o nome Avarosa, ouço minha mãe e seus sonhos. Já era. O ideia e o caminho. Dominando. Quando eu voltar pra base, que eu saí de lá, mano, o bagulho vai ser sinistro, hein? Olha esse farm, chat. Olha esse farm. Nem brinca. Não brinca com esse farm meu, não, mano. Esse meu farm tá muito forte, mano. Meu Deus. Tô com medo. Vamos logo. Qual que eu pego? Bota. Bota. Qual que é a próxima que eu pego, chat? Espada do Rei Destruído ou a Dançarina Fantasma? 25% de velocidade de ataque e 20% de chance de crítico. Pode ser. Ou 40% de dano e 25% de velocidade de ataque. Não, tem que ter crítico. Essa aqui é melhor. A Espada do Rei Destruído? Acho que é o Furacão de Hunan. 45% de velocidade de ataque. Isso é bom. 20% de acerto crítico. Não, mas eu prefiro a Dançarina da Espada Clássica. Lendário. Louvamos líderes que unificam e esquecemos que a união é o mais importante. De que adianta ataque e speed sem dano? Pois é, por isso que eu peguei um que é equilibrado entre dano e ataque e speed, né, mano? Então eu tenho que aumentar... Esse personagem... Mano, é impossível perder essa. A gente tá 20 barra 5 de kills aqui, mano. O Hunan vai te ajudar a farmar? Mas eu não tento ter problema de farming. Eu não tô com problema de farming. Eu tô com problema de... Olha isso, parece que sai um tiro de canhão, olha lá, ó. Ah, sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Tá louco? Tá louco? Vamos ver o quão perto eles chegam. Sai fora, irmão. Gasta muita mana. Gasta muita mana, velho. Olha o Master aí, ali, ó. Tem mestres e glacinatas. Andarilhos espirituais e índios. Sua equipe destruiu uma torre. Todos em Freljord são meus semelhantes. Invadir, fui buscar o cara lá na base, mano. Vambora, vambora. Aqui não tem carro, não. A batalha será vencida antes de derramar sangue. Conhecemos tudo o que o gelo toca. Sua equipe destruiu uma torre. Sou uma mãe de guerra. Sua equipe destruiu uma torre. Mas recebo demais. Já era, meio que... Esse daqui não tem como perder, não, mano. Pau, seu D, além de dar velocidade... Meu D? Ele ignora a colisão. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou ele. Ai, gente. Ah, não. Nossa, chegou o Master Y. Ali a Catarina ficou olhando só, velho. Aí é fogo, mano. O Master Y chegou e ficou só olhando, mano. O quê? O Teemo foi solado, né, velho? Por quê? Porque aqui é pro player, né, mano? Vamos lá, usando o Sagnar Fantasma agora. O Gumi do Infinito. A gente sempre sabe que Gumi do Infinito é importante, né, mano? Ah, o time já tá começando a vacilar, velho. O time tá começando a vacilar. Eu acho que o Gumi do Infinito... Espada do Rei faz agora. Espada do Rei. Espada do Rei ou o Gumi do Infinito, mano? Ó, o Gumi do Infinito dá 70 de dano e aumenta em 20%, velho. 45, 20%. Ó, essa daqui é boa também, mano. O buracão. Agora eu tô na dúvida se eu vou de Gumi. Eu acho que eu vou de Gumi, chat. Acho que eu vou de Gumi. Mano, esse jogo era em Hunan e Gumi. É, então. Eu vou de Gumi. Furacão de Hunan em Gumi. Depois do Gumi, eu faço furacão de Hunan. Tá ligado? Tentei roubar, mas não deu. A Níbia, nos guie. Deuses e espíritos nos guiam, mas nossas vidas são mortas. Ferrou, família. Ferrou. Tá vindo a tropinha. Tô sendo atacado pela tropa, família. Segui-me. Ai. Nós vamos unir, Fred. Neutralizado. Minhas flechas são firmes. Rouba minha kill! Eu ia fazer um double kill solo ali. O cara chegou pra roubar minha kill, mano. Eu odeio você, meu irmão. Odeio você, meu irmão. Roubou minha kill, tio. Você só pode estar de maldade, né, velho? Só pode estar com maldade pra cima de mim, mano. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Uh! Penta kill! É, o cara rouba todas as kills. Aí é fogo, né, mano? GG, família. GG, família. O cara preveu o que ia fazer. Bate parado não, fã. É que eu não sei bater um dano, tá ligado? Eu não tenho esse pique de velocidade, sabe? De... Olha lá. A Miss Fortune nem clica, tá ligado? Sua equipe destruiu o que é tudo. Freljord terá paz. Eu mesma vou forjá-la. Vamos junto aí, ô, Catarina. Vamos junto aí, ô, Catarina. Catarina, ô, nossa, você quase rouba a minha kill, irmão. Ninguém escapa do meu arco. Vamos ver o quão perto ele chegou. O cara roubou minha kill de novo, velho. GG, easy. Aperta até uma vez sem puxar o mouse. Como assim? Aperta até uma vez sem puxar o mouse. Aí, ó. Quem que não apostou contra? Quem que apostou contra? Falou. O seu R atravessa o mapa inteiro. Não, tava ligado, tá ligado? Gatuna manteiga. Mantiga. É emote? Ah, GG, easy game, não é mesmo, pessoal? Primeira vitória do dia, 50 essências. Obrigado, 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 obrigado. Apostas? Ah, já foi. Jogamos uma. Não deu nem graça, velho. Eu achei que ia durar mais tempo isso.